Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos, professor Eitor Guilherme, para te ajudar em mais uma aula rumo à tua tão sonhada certificação na prova da ENSEJA. Então, seja muito bem-vindo, dessa vez, para falar de dois temas bem importantes. Um sobre a questão da pontuação e o outro sobre a questão da ortografia. Dois temas que eu costumo dizer, né? Não é nas questões difíceis que você vai passar. O negativo, você vai passar de acordo se você fizer o básico. Então, é o simples que dá certo, o básico que vai fazer você passar. E, olha, não pula essa aula, tá? Porque é essencial. Isso aqui, pessoal, eu vou te dar elementos essenciais para a tua aprovação. Se você, de repente, interpretar de maneira errada, o simples, você pode reprovar por uma questão. Então, não vacila e acompanha essa aula, porque você vai ver que essa matéria é bem tranquila, é bem fácil. Antes de começar, posso te pedir um favor? Não esqueça aí do like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, de compartilhar este link deste vídeo e de comentar aqui embaixo depois, tá bom? E caso queira, por favor, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem muito material bacana para você e torne-se membro do canal, tá? Porque vai ajudar bastante na continuidade do único projeto que tem o conteúdo completo, porém seja, e também de forma gratuita. Então, seja muito bem-vindo e vamos começar, dessa vez, falando sobre a questão aí de pontuação e para linguagens, quais são as tecnologias, não é que seja 2023. Bom, pontuação, o que você tem que saber? Primeira coisa, pessoal, esses pontos, eles vão aparecer com mais frequência ou meia frequência durante o seu texto e você tem que saber interpretar simples assim. Alguns, você já utiliza, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma e a gente vai passar mais rápido. Outros, a gente vai ter que conversar um pouquinho mais. Então, a gente costuma falar, né? O ponto final, o clássico, a gente toda vez que termina uma frase, coloca o ponto final. Cuidado, hein? Muita gente, quando vai colocar esse símbolo no final, ele coloca, em vez de colocar um pontinho, onde você só pinga com a caneta, coloca um círculo. Ou então, deixa um espaço aberto no meio. Cuidado, esse é o primeiro erro. Segundo erro, que você pode até ter um desconto na sua redação. Tem muita gente que escreve uma palavra na redação, descansa a caneta. Escreve outra palavra e depois descansa a caneta com a caneta em cima da folha, fazendo pequeninos pontos finais entre uma palavra e outra. Se você fizer isso na sua redação, você pode se prejudicar de maneira muito grave. Então, toma cuidado. Tá vendo? Às vezes são detalhes que fazem a diferença, tá? E a gente vai indicar sempre o ponto final para final de frase. Heitor, em um parágrafo, geralmente tem quantas frases? Pode ter uma, duas, três no máximo. Mais que isso, o seu parágrafo começa a ficar muito quebrado, muito fragmentado. E isso também prejudica a leitura, tá bom? Você viu que tem pequenos detalhes? E às vezes é um tema que a gente fala, é tão simples, né? Mas, se a gente não falar, a coisa pode te complicar. Olha o exemplo. Helena viajou. Tá vendo a minha entonação? Simples, direta, básica. Eu não fiz nenhum, né? Entonação mais alta. Simples assim. Então, toda vez que tiver um ponto final, é dessa forma que você vai ler. Já vírgula, pessoal. A gente vai usar para vários momentos. Essa definição não está tão correta que eu coloquei aqui, mas eu coloquei para simplificar a tua vida. Geralmente, numa leitura, a gente vai dando essas pausas, né? E você tem que utilizar essa vírgula. Mas, cuidado, hein? Evita ao máximo colocar uma vírgula antes do verbo, tá? Principalmente o verbo de ligação. Que aí, se não, você pode se prejudicar, por exemplo, na sua redação, tá? E, ó, um outro exemplo que eu costumo trazer é quando tem muitos itens. Por quê? Porque, geralmente, o pessoal vai colocar exemplos, né? Nos parágrafos argumentativos de redação ou na hora de ler. E acaba se confundindo. Então, olha, eu coloquei um exemplo fácil para que você visualize, mas aí você depois adapta, óbvio, né? Para o tema que se você estiver escrevendo no dia da sua redação, por exemplo. Então, por exemplo, comprei arroz, feijão, carne e salada. Tá vendo que são vários itens onde, nesse caso, eles foram comprados? Legal. Toda vez que tiverem vários itens, vários exemplos que você estiver escrevendo, você vai colocar cada exemplo sempre entre vírgulas. Mas, atenção, hein? Antes do último item, nunca coloca vírgula, tá? Você só vai colocar o E. Então, o E é antes do último exemplo e todo o resto você separa com vírgula. Então, fica atento a essa dica, tá bom? Você está vendo que são dois detalhes aí que a gente não pode vacilar. Ó, esse aqui eu vou explicar falando em dois pontos. Vou falar dois pontos aqui que você já de maneira direta, tá? Então, presta atenção. Travessão, muito utilizado, tá em textos narrativos. Lembra que a gente viu há muitas aulas aí? Então, é o seguinte. Toda vez que tiver os dois pontos, significa que a próxima frase, que vai estar embaixo, embaixo, significa que vai ser uma fala direta de um personagem. Uma fala direta, enquanto na linha mesmo da fala direta do personagem, ela vai sempre começar com um travessão, que é esse traço. Então, olha nesse exemplo que eu trouxe. João apareceu e disse. Eu vou ler a pontuação, tá? Mas você não vai ler se você estivesse lendo, ok? João apareceu e disse. Dois pontos. Travessão. Gostei do livro. Na leitura, ficaria assim. João apareceu e disse. Gostei do livro. Olha só. O que significa os dois pontos? Que aquilo que vai vir na linha de baixo, significa que é uma fala direta de alguém. Então, alguém literalmente disse isso. Gostei do livro. Um personagem, nesse caso, que é o João. Tá bom? Na linha de cima, é o narrador que está falando. Olha, o João, que é o personagem, ele apareceu e falou a seguinte frase. Então, depois dos dois pontos, na mesma linha, nunca tem continuidade, tá bom? E na linha de baixo, é sempre a fala direta. Então, dois pontos, você já sabe. Linha de baixo, vai sempre começar com o travessão. Não tem erro. Interrogação, pessoal. A gente vai utilizar sempre quando tiver uma pergunta. E, ó, atenção, é sempre no final da frase. O que você tem que entender? A entonação na leitura, ela vai mudar, tá? Então, quando você estiver lendo, de repente você está lendo. O que você gostaria de um leitário de presente? Viu o ponto de interrogação? Leia de novo a frase. É isso que você tem que fazer no dia da sua prova, tá? E aí, você tem que ler com a entonação. Lembra, se tem uma pergunta, deve ter uma resposta, mesmo que subjetiva. O que você gostaria de ganhar de presente? Tá vendo que muda a minha entonação? Significa que é uma pergunta. Então, fica atento a isso. Enquanto isso, no ponto de exclamação, né? Cuidado, hein? É só um pinguinho ali embaixo, tá? Não faça nada de errado. Aí, a gente vai indicar uma surpresa, um susto, tá? Um destaque muito forte. E aí, a leitura, ela tem que ser diferente também. Então, você não vai ler, por exemplo, nunca mais entrei nessa loja. Não, você vai ler, nunca mais entrei nessa loja. Tá vendo que muda a minha entonação? Pois é. E por isso que a gente utiliza o ponto de exclamação. Então, você tá lendo. Ler um ponto de exclamação, você vai utilizar. E ó, expressões que são interjeções que a gente já aprendeu, então eu já posso falar. Mas, por exemplo, quem diga um susto, surpresa, uma dor, né? Uau! Ai! Vai ter sempre ali o ponto de exclamação, justamente por esse destaque da entonação. Legal? E ó, na redação, hein? Evita. Pergunta. Pode utilizar? Até pode. Mas você dá uma brecha pro seu redator errar se você esquecer de comentar ali alguma coisa. E a exclamação? É isso não. E exclamação de jeito nenhum, tá bom? Nunca utilize a exclamação da sua redação, tá? Mas, tenho certeza que vai aparecer nos seus textos. Então, fica esperto. Vitor, e a questão aí da acentuação, né? O que você quer falar? Bom, eu quero falar com o seguinte. Toda e qualquer palavra, seja ela qual for, qualquer palavra, pessoal, presta atenção. Qualquer palavra da língua portuguesa, ela vai ter sempre uma sílaba que é mais forte do que as outras. Ó, você, eu não sei se você já estudou, sei se você fez, de repente, as aulas de fundamental, está fazendo agora as de médio, mas se você já fez a sua alfabetização. Eu não sei de onde que você está estudando o teu caminho, tá? Cada caso é um caso. Mas, lembra que quando eu ensino, quando eu ensino aqui pra vocês do básico, eu ensino separação de sílabas. É por esse momento, pra você saber acentuar, tá? Então, toda palavra, pessoal, ela é separada em sílabas. Concorda comigo? Legal. Sempre vai ter uma sílaba que é mais forte. Sempre, sempre, sempre. E, ó, vou te falar uma coisa, hein? Na língua portuguesa, a gente chama essa sílaba forte, não é de sílaba forte, a gente chama de tônica. Então, toda vez que você ouvir algum professor, algum estudante, alguém falando, olha, qual que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte, tá bom? É só pra abreviar, pra facilitar a nossa conversa. Então, como que eu sei qual é a sílaba mais forte? Qual que é a tônica da minha palavra e pra que que eu preciso saber? Já vou te explicar. Primeiro, pra você descobrir qual que é mais forte, usa a técnica de faz de conta que você tá gritando pra alguém do outro lado da rua. Então, como assim? Simples. Fecha o olho, pensa na palavra e aí você faz de conta que tá alguém do outro lado. Você vai ver que tem sempre uma sílaba que é mais forte. Água, árvore, computador. Ok? Qualquer palavra. Imagina que você tá gritando pra alguém do outro lado da rua. Sempre vai ter uma sílaba que é mais forte. Essa é a tônica. Beleza? Guarda isso no seu coração. Agora, nem toda tônica é acentuada. Senão, todas as palavras da língua portuguesa a gente já tem que botar um acento. Concorda? Se todas têm uma tônica. É o seguinte. Eu vou te explicar algumas regrinhas. Toda vez que essa regrinha bater com a sílaba tônica, vai ter acento. Heitor, ok, eu descobri qual a tônica é da sílaba, mas você não tá batendo com essas regrinhas. Não tem acento. Simples assim. Por isso que a gente aprende na escola antiga, né? A gente aprende um monte de regra. Então, eu vou te explicar do jeito mais prático pra você entender. Ó, algumas coisas você vai ter que decorar. Outras vai ser na prática, mas fica tranquilo. Ó, primeira coisa, hein? Vamos começar toda vez. Você parou em sílaba? Olha sempre a última sílaba, por exemplo. Se a tônica, presta atenção, hein? Se a tônica estiver na última sílaba e terminar em uma dessas expressões, letras ou expressões, você vai ter acento. Então, se a última sílaba da palavra t for a tônica e ela terminar em a, e, o, s, en ou ens, vai ter acento simples assim, tá bom? Heitor, tem uma dessas seis? Tem. A tônica é a última sílaba. Beleza, vai ter acento sempre, Heitor, sempre, tá? Não tem exceção a essa regra. Um exemplo, pará, você parou em sílaba, pará, bens, legal, faz de conta que você está gritando para o outro lado da rua. É aniversário da pessoa, grita, parabéns. Bens é a tônica. Beleza, Heitor, já descobri que bens é a tônica. Termina em ens, opa, está na regra, a, e, o, s, en ou ens, legal, ens, legal. Então, vai ter acento, tá vendo? Já pus o acento, claro, aqui eu pus em maiúscula na última sílaba para você visualizar melhor. Mas, tá vendo? Dá um acento ali, não é? Beleza, por quê? Bens é a última sílaba, é a tônica e termina em ens. Heitor, essa regra tem que decorar? Essa você tem. A, e, o, s, en ou ens, última sílaba tônica, tem acento. Decora, anota várias vezes até decorar. Pula a segunda regra e vamos para a terceira. Heitor, por que você pulou a segunda? Você já vai entender. Por que a terceira é a mais fácil de todas, né? A terceira é a seguinte. A antepenúltima sílaba sempre vai ter acento. Como a aceitor. Olha só. Se a terceira sílaba do final para o começo for a mais forte, sempre vai ter acento. Acabou a regra. Então, só isso, só isso. Então, você vai com... Olha, olhou para a palavra. A antepenúltima, ou, se você preferir, a terceira do final para o começo, se ela for sempre a mais forte, sempre, 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 sempre vai ter acento. Não tem acessão, não tem que ver terminação, não tem que ver nada. Essa é a regra mais fácil, né? Então, por exemplo, árvore. Olha só. Qual que é a tônica? É a terceira do final para o começo, ou antepenúltima, que é a mesma coisa, tá? Antepenúltima. Ou seja, árvore. Está vendo que é a terceira do final para o começo? Legal. Então, tem que ver terminação? Não. Por quê? Toda vez que a tônica, ou seja, a sílaba mais forte for antepenúltima, sempre, sempre, sempre vai ter acento. Acabou. Matou a regra, tá bom? Então, você pulou a penúltima sílaba. É verdade. Ou seja, a segunda do final para o começo. Porque é o seguinte, pessoal. Olha a quantidade de terminações que pode ter, tá? Então, se a penúltima sílaba for a tônica, e ela terminar em qualquer uma dessas, vai ter acento. Heitor, tem que decorar isso tudo? É, vou ser sincero. Decora um ou outro, né? Mas a grande maioria, você vai aprender com o hábito da leitura. E, sinceramente, se for cair alguma regrinha de acentuação, vai ser naquelas duas que eu te ensinei, tá bom? Mas, minha obrigação como professor é te passar essa regra e todas as terminações que você está vendo aí. Não vou ler, senão vou ficar aqui 10 minutos lendo para você. Mas, ó, está aí, você anota no seu caderno, estuda e tenta descobrir. Então, toda vez que você descobrir uma palavra, quando você estiver lendo, estudando, que ela está tendo, ela é a penúltima sílaba e a tônica, e você descobrir ali, dá uma olhada, bate o olho nessa regra, você vai ver que a terminação da última letra, a última expressão, a última sílaba, vai sempre terminar em uma dessas aqui, tá bom? Então, eu estou trazendo para você, decora a primeira e a terceira regra, que é a regra da última sílaba e da terceira. Heitor, eu estou estudando por outro material, e eles estão se chamando de oxítono, paraoxítono, proparoxítono. Bacana, estão dificultando a tua vida e isso não cai no enseja. Mas, ó, se você quiser saber, tranquilo. Última sílaba vai chamar de oxítona. Penúltima, paraoxítono. Antepenúltima, proparoxítono. Por isso o pessoal fala, né? Toda oxítona terminada em A e O, seguindo o nome de S e o Enz é acentuada. Toda proparoxítona é acentuada. Para com isso. E isso não cai na sua prova. Só estou te explicando aquilo que você precisa saber, tá bom? Nada de nome complicado. Estou te explicando o mais simples possível para facilitar a tua vida. Olha só, também tem que te falar, tem alguns acentos que aparecem. A cobrinha que o pessoal fala, que é mais anasalada, a gente chama de tio, tá bom? Mas é não considerado acento. Acento é apenas acento agudo, que é o último que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, essa regra, ela vai se aplicar apenas ao acento agudo, tá? Então, se tiver o acento circunflexo, né? Por exemplo, tudo bem. Aí é um som mais anasalado, tá bom? E aí é o famoso chapeuzinho. Mas, por favor, hein? Não chama de cobrinha, não chame de chapeuzinho. É tio e circunflexo, tá? São os nomes corretos. E, ó, o acento é para a direita, tá? O acento, ele chama de acento agudo e é para a direita. Então, eu já vi acento para a esquerda. É, acento para a esquerda, pessoal, é uma outra conversa que a gente vai ter que ter uma aula só sobre isso, que a gente vai falar sobre crase, tá bom? E aí você tem que saber o que é preposição, aquilo que a gente aprende na morfologia, juntar e tudo mais, né? Com o artigo, e aí tem que ser feminino. Mas a gente conversa em outra aula, tá? Decora apenas o acento agudo. Então, cuidado, crase não entra aqui nessa conversa. Por fim, pessoal, quero falar também sobre a questão da ortografia, que é muito legal, tá? Ó, para nós, brasileiros, com essa nova ortografia, está caindo, já caiu nas provas anteriores e vai continuar caindo. Não mudou muita coisa. Então, você que já estudou, ou você que está vendo o material, você vê que não tem nenhuma aula atualizando, né? Com exceção de uma coisa, do hífen. O hífen, para nós, mudou. Se você tivesse, por exemplo, essa mesma aula em Portugal, a conversa é essa outra. Que para um português, mudou um monte de coisa, tá? Eles tiveram que abrasileirar mais. Mas, para nós, brasileiros, está bem facinho. Não mudou muito. Coisas são do hífen. O hífen é aquele tracinho, naquelas palavras. Lembra que antigamente tinha muitas palavras que eram duas palavras e você não sabia se juntava? Separava, então. Mudou algumas coisinhas aí, tá? Vamos ver como é que funcionam essas regras, porque é a única que pode vir cair na sua prova, tá? Agora, está até mais simples a regra, vai. A gente só vai usar o hífen apenas nesses seguintes casos. Então, decora isso. Se você decorar, você não erra mais questão. Então, você vai sempre ver a última letra da primeira palavra e a primeira letra da segunda palavra. Tem vogais iguais, tem consoantes iguais, ou tem a letra H na segunda palavra, você vai colocar o hífen, tá bom? Simples assim. Então, olha só. Contra-ataque. Tem o A e o A. Micro-ondas. O, O. Estou falando da última letra, ok? Da primeira palavra e da primeira letra da segunda palavra. Super romântico. R, R. Consoantes iguais, ok? Super resistente. R, R. Anti-herói. Está vendo? Que tem um H. Ok. Super homem. Tem um H na segunda. Legal. Então, vogais iguais, consoantes iguais, ou letra H na segunda palavra. Começando, tá bom? A gente vai usar hífen. Sempre, sempre, sempre. Essa é a regra. Viu? Não foi difícil. Então, e o resto? O resto você simplesmente vai juntar, tá bom? Essa é a regra. Então, antiaéreo. Não tem mais hífen. Junta tudo. Autopeça. Junta tudo. Legal? Em alguns casos, em alguns casos, essa é a exceção sempre, né? Eles adoram pôr exceção, né? Pois é. O que você tem que fazer? Quando tem R, R e S, S, em alguns casos, você vai simplesmente juntar. Então, coceiro, 2S, junta. Microsistema, 2S, junta. Semirreta, 2R, junta. Ultrassom, 2S, junta. Tá bom? Essas exceções. Vamos ser sinceros. É muito difícil. Caiu uma exceção dessa, tá? Mas, vamos jogar pelo seguro? Decora isso. O que custa 30 segundinhas aí, copiando, estudando, já resolve a nossa vida e não tem mais erro. Pessoal, então encerramos por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Estou aqui para te ajudar. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece do like, se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar e compartilhar este vídeo. Caso queira, torne-se membro do canal, tá bom? Que ajuda bastante na continuidade do projeto. E dê uma olhada na descrição do vídeo, que tem muito material bacana, gratuito para você. A gente se vê na nossa próxima aula. Um forte abraço. Bons estudos. Tchau, tchau.